Fala galera, aqui é o Monsmike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels E galera, dessa vez a gente vai jogar os mapas que vocês fizeram e pediram pra gente jogar No caso, nos comentários, então a gente vai jogar os mapas de Happy Wheels E se você gosta de Happy Wheels, deixe o joinha em favorito, né moço? Sim, deixe o joinha em favorito E esse mapa aqui é o 3x4CBESA39 Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Rapaz, é um Border Run Ihuuu, ihuuu, meu Deus Nossa, você matou o Tommy Tome, nossa Se eu cair lá em cima eu ganhei Valeu o mapa, eu ganhei Não, peraí, faz mais uma vez Eu quero ver aqui, avalia o mapa e confira o vídeo E se eu ficar jogando sorvete do Peck, olha que legal Divulgou o vídeo Ah não, eu morri não Morri não Morri não Morri não Morri não Ganhei galera Esse mapa aqui foi feito por quem, Mike? Por Call of Gamer Isso aqui é fácil, galera Isso aí é muito fácil, hein Pura, pogo Dispem lá embaixo, Mike Sou compo Meu Deus É aquele ver a bunda do cara Ligir não é fácil não, só Esse aqui não é fácil não A gente não vê o espinho, hein Morri o espinho Sai, sai, sai Você tá preso? Tu não Saiu do espinho Nossa Nossa Essa foi boa, hein Ficou no meio dele, hein Foi boa Esse ficou e saiu Esse aqui eu gostei também Foi legal, hein Gostei muito 2054 Veio do futuro Por dia De pessoas que jogaram, hein Nossa, o que eu tinha isso aqui? Que é o tom, meu Deus Você que é pior que o pack? Ih, pior que o pack, hein É o pior É o número um Pedro Eu sou bom Nossa, a espada Entrou ali como de gostoso Meu Deus, o que é isso? Vamos equilibrar aqui Nossa Nossa, foi bem esse equilibrado, hein Ô, Jotina Nossa Matei um Boa E a faca vai continuar pelo jeito, né Tá ficando bom, moço Ó, seu nível Ó, o colo A faca vai cair na minha cabeça Tá ficando bom Tô ficando bom mesmo, hein, galera Isso aqui no machado Vai cair na minha cabeça, pack Caiu não Obrigado Qual foi misericordioso no final? Amo, case Júmeros Nossa Cara, é bom Ai, isso tá ficando bom, moço Vamos ver se você vai Eu gostei muito desse mapa Porque ele botou tipo O nome das pessoas em cada altar Em relação com ela E tal como Tem um machado Deixa o Dr. Ken igualzinho Faz lá, Mike O Dr. Ken já toma essa aí Ó, a piedade, galera Adeus Vum A piedade A Carla A Carla já vai tomar essa ponta Vou tomar a ponta na Carla Cagão Chorobar, ele é forte Cagão Nossa, explodiu Quem tá explodindo aqui? Eu não sei, não Tô com medo de perceber Nossa, cara Só que a estrela Pela essa ponta Peraí, tem uma ponta de lá Olha de cá Onde que eu vou? Rura Rura Deu uma encaixada ali Mas tudo bem Vamos lá, AeroBrine AeroBrine tá bem armada Poxa, armas Não tinha como passar AeroBrine Por que explodiu? Não fez sentido algum Eu gostei desse mapa Eu gostei É legal Não ganhei mais O Antônio Barbariano Eu acho que ele é O Antônio Barbariano 4 Foi feito ontem O que tá? Ontem o que? Ontem ou novo hoje? Novo hoje? Nossa, que legal Tchau Caramba, que da hora Ele fez o... A camisa do Pek e a camisa do Mike Eu gostei Eu gostei Também gostei Onde que tem aqui Aqui, ó Galera, tipo assim Nossa Você pode ver que as cordas Não tão niveladas certinho Mas dá um trabalho Galera, fazer isso Vocês não tem noção Dá um trabalho mesmo, hein? Dá um trabalho Tá, isso aqui tá legal Isso aqui dá pra jogar Sim E... RINATO Consegui Caraca, esse aqui foi da hora, hein? Mas eu gostei desse mapa Que o Team for Gaming fez Muito bom Obrigado É bom mesmo, vamos ver se é... 200 Mas que... Mas jogando isso Prove que você é bom Vai ser esse nível Pegou a ajuda ali, negado Dos universitários Nossa Quase Deu uma vez Caramba, você explodiu Antes de cair o negócio Foi Vai pegar a ajuda dos universitários Ajuda Boa, ajuda dos universitários Mais uma bola Não fez sentido algum Essa troca que eu fiz Outra ajuda Acabou a ajuda Mais uma vez Acabou Adoro esse mapa, hein? Mas só tem três, né, Mike? Matei o Tom Morreu, você matou Morri também Queria morrer Morri não Caraca, eu fui escrociado ali Ele segurou um tronco Pra evitar sua morte Como assim? Matei o Tom Ah não, galera Matei o Tom De novo É difícil Aqui, hein? Peraí Agora eu fiquei bravo Nossa, que... Da onde você... Nossa Tem que fazer isso, né, galera? Nossa, muito legal Que o Team 4 Gaming De novo Rapaz, tá fazendo muito papo, hein? Gostei desse mapa Do Team 4 Gaming Verdade, hein? 2.700 jogadas, hein? Olha que da hora Oi, esse aqui é isso Você tá indo pra onde? Ah não Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é longe Esse é um pulo, hein? Oi, eu quero ver Esse aqui é o pulo da garça Foi Nossa Olha que da hora Que ele fez, né, hein? É porque tem uma parte Que é amarela e azul Confundiu Ah não, que tem uma octéia preta aí Ah não Esse aí vai ficar pregado, hein? Caraca, esse mapa Foi muito bem feito, hein? Peraí Não tem como você sair daí, mãe Não tem como você sair, mãe Ah, queria sair, hein? Mas não, eu vou passar esse aqui Caramba, hein? Mas é da hora esse mapa Eu não gostei, hein? Nossa, quase Nossa, você quase Deu uma raspada ali Que ia ser tão bonito Acho que o capacete sair É um sinal, hein? Que a parte Sua amarela é meio bugada, hein? Rapaz, isso aqui é rápido demais Nossa Sensação Boa Boa Tem que cair no canhão Da hora demais Mas quem que fez depois, hein? Tem que falar o nome desse moço Tem que falar mesmo, hein? Que moça Carregando Ou moça Não sei Entra nesse trem, véi Espera aí Espera eu entrar Obrigado Atira Vai Atirou Nem esperou Pensar aí Que da hora Espera aí Segura Vai controlar Virar aqui Vira, Brasil Não tem como virar Tem Não tem como virar Sendo aqui Nossa Espera aí Eu virei Desvirei Vou Espera aí O cara fez uma manobra ali Que ninguém sabe explicar O que aconteceu Aí, ó Virou Virou Braço pra frente Braço pra frente Braço pra frente Vai ser assim mesmo Caraca, esse mapa é louco Mas é muito divertido O que que fez Ah, eu não consegui ver o nome Eu mesmo Com o boi da cabeça Ah, não, Mike Desisto Tem como Menino e Purueta Fez um mapa impossível De rope swing Mas bom Tem outro rope swing Eu quero emendar Não consigo ler, hein Como é que eu tô bravo Que eu tô bravo Olha Eu achei legal Esse negocinho Tem uma cor sua Uma cor minha É, tem bastante gente fez Que da hora Eita Eita na maiara Você quer mear meu shorts? Pior Viu a analogia que eu fiz? Verdade, hein Nossa Que legal, hein Sim, bom Só que não tem que descer Nossa Que cagada Que da hora Essa mesa Nossa Obrigado, Micaê E caiu o mais bom do mundo Foi o Douglas Sari Que fez Obrigado, Douglas Sari Cê é bom O Ale Na verdade Essa mesa eu vou possuir Aqui mesmo, hein Eita Isso é difícil, hein Isso aqui é difícil mesmo, rapaz Nossa, isso aqui tem que ir Emendando já Boa Nossa Isso aqui é difícil, hein Esse cara me surpreendeu O Brasil 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 Cê sabe que cê não tem como cê passar, vai, cê sabe que cê não é bom Quem cê tá fazendo aí? Ah não, ficou só no fio do gajo, vamo mais uma vez Arruia Eu me segurei no vão, hein, no vão do universo Obrigado por jogar o mapa qualquer erro, alguma coisinha em Vanderplay Vanderplay bem, muito bom Ó, meu primeiro mapa de UpSwing, que da hora, hein Que da hora, isso foi muito bom Vamo ver qual que é o mapa mais jogado, que tem a palavra TazerCraft Vamo ver, mais jogado? Sim Mais jogado, nossa, 59 mil, aquele quiz que a gente jogou Aqui, última tech fez, então, gente Vamo desse aqui no aleatório, ó Isso aqui Não, isso aqui de cima, que quiz já foi TazerCraft Vamo ver então, a gente já foi nesse aí, será? Fui, não Caraca, isso aqui tô até sambando Vamo ver, tem que analisar o quiz, galera Depois tem que ver quem fez esse mapa Nossa, eu dei esses vidros aí, não consegui quebrar esses vidros direito, sabia? É uma proeza que eu tenho, agora vai Caramba, que da hora Quebrei o vidro Passa aqui Eita Nível 3 Nível 3 Toma, você tá vivo Tô vivo ainda Peraí, eu preciso voar, mano Ai, caraca, essa parte aqui vai ser difícil O que eu tenho que fazer agora, Mag? Peraí, tem que fazer uma Mag? Mag? Magia! Magia! Peraí Que isso que tem assim? Tem um jeito que voa com ele, peraí Você viu que eu quase voei? Aham Não vi agora Boa, o Toma tá vivo Mais ou menos Consegui Vai ser Toma Nossa Vai ser Toma Ele jogou o Toma pra trás Caraca, esse mapa foi da hora, hein? Gostei Foi da hora esse vídeo Caiogre Muito bom Muito bom E muito obrigado a todo mundo que fez o mapa Que a gente jogou Ou também que a gente acabou não jogando, infelizmente Mas muito obrigado A gente faz outro vídeo jogando, né? Os outros mapas Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E até mais Tchau Tchau